Espírito Santo de Deus Espírito Santo, Consolador Minha vida está nas mãos do Senhor Eu quero ser Senhor O verdadeiro adorador A minha vida o Senhor transformou Inexplicável é o Teu amor Espírito Santo, Consolador O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Espírito Santo, Consolador Minha vida está nas mãos do Senhor Eu quero ser Senhor Um verdadeiro adorador Música Espírito Santo, Consolador Consolador Minha vida está nas mãos do Senhor Eu quero ser Senhor Um verdadeiro adorador Espírito Santo, Consolador A Tua graça me alcançou As minhas forças o Senhor renovou E o Teu poder em minha fraqueza E o Teu poder em minha fraqueza se aperfeiçoou Espírito Santo, Consolador Consolador, Minha vida está nas mãos do Senhor Eu quero ser Senhor Eu quero ser Senhor E o Teu poder em minha fraqueza